Mano, tinha um cara atirando daqui de dentro da cidade. Eu tava escutando o supressor, batendo na gente. Do meu lado. Dentro dessa casa aqui. Eita, aqui o... Dentro dessa casa aqui. Uma arma lenta, velho. Eu preciso de ajudinha aqui. Cuidado aí, Cleber. Cuidado aí. Cuidado, Cleber. Cuidado, Cleber. Cuidado, Cleber. Espera, espera. Granadinha. Eu tenho granada. Já foi. Já tá lá dentro. Olha só. Quem me matou? Eu que matei. Meu Deus.